Desfrute desse momento de presença que estamos aqui. Mantenha sua respiração lenta, profunda e tranquila. De modo que você possa usufruir de toda a inteligência inato do seu corpo. Da capacidade do teu corpo de te proteger de todas as doenças. Quando nós estamos em harmonia, nós estamos cantando a música da nossa alma. Então eu convido você para cantar, para tocar a música da sua alma, para dançar a música da sua alma. De modo que você possa ativar dentro de você toda essa inteligência exuberante, toda essa inteligência inata. De modo que você possa acessar essa tecnologia avançada que todos nós já nascemos com ela. E à medida que nós temos essa consciência, nós elevamos os níveis de vitamina D3. Nós reduzimos os níveis de estresse. Nós ficamos mais presentes para a vida. E aí nós podemos liberar essa inteligência para operar as celas tronco. Também são celas indiferenciadas, inteligentes, que podem se transformar em qualquer cela do seu corpo. Então, enquanto você respira, imagine esse som como essa cachoeira. Uma cachoeira, aquele murmúrio de cachoeira que está liberando, né? Que está liberando a energia vital, a energia da cura, a energia da transformação, a energia da gratidão. Por isso, agradeça por esse momento presente, por todo o conhecimento que a prefeita Fábia compartilhou conosco aqui. De forma que você possa usufruir de tudo isso, da melhor maneira possível. Que você possa entregar ao seu corpo o seu melhor, o que ele sabe como lhe curar. O médico, o melhor médico que nós temos está dentro de nós, o nosso médico quântico. Só que nós precisamos colaborar com ele. Não dá sorte colaborar com ele. É levar os livros de vitamina B3, é contato com a natureza, com o sol. É o exercício do perdão, da compaixão, do amor, do amor incondicional. Que todos nós estamos nesse caminho de aprendizado e de evolução. Então, inspire, lembre profundamente, agradecendo pelo momento presente. Está desfrutando desse som poderoso de cura. E de estar podendo educar o seu corpo numa nova vibração, numa nova frequência. E de estar podendo educar o seu corpo.